Marco Horácio emocionou-se durante a entrevista que deu a Cristina Ferreira, durante a manhã desta terça-feira, na SIC. O humorista abordou a relação que tem com o filho Guilherme, de 12 anos, e tudo aquilo que fez nos últimos anos de modo a que este não se apercebesse das muitas dificuldades que tem atravessado ao longo da vida. Sempre fiz de tudo para o meu filho não se apercebesse das dificuldades. Começou por explicar o ator, de 45 anos. Não é por ser meu filho, mas ele é muito humano e sensível, capta muitas coisas. Ele já tinha percebido que havia alturas em que o pai não estava bem. E era nessas alturas que me abraçava ainda mais, explicou, emocionado, em o programa da Cristina. Apesar do amor que sente pelo menino, nem sempre estes conseguem estar juntos. Geralmente, o encontro acontece semana sim, semana não. Falo todos os dias com ele, mesmo quando não está comigo, revelou. Marco Horácio confessou ainda que, em tempos, considerava importante o conceito de família 3, mas atualmente é tudo diferente. Hoje, a minha família é ele. Somos os dois, rematou.